Salve, salve, rapaziada. Lucas Berti trazendo mais um vídeo pesado aqui para vocês. E hoje vocês dois aqui... Quem vai levar vocês para a escola? Você. Você. Como? Vai levar você de pé? Não. De carro. Isso. De carro, mano. Com o carro azul. Vocês gostam do carro azul? Sim. E aí, vocês já estão prontos para a escola? Não. Você não vai para a escola hoje. Você acha bonito. Eu vou para o shopping. Bonito, né, Maurício? Você não vai para a escola. E aí, bora? Vocês estão prontos já? Tudo aí certinho? E o lanchinho depois? Não tem, né? Vocês não comem nada, né? Só joga no celular. Vamos. Você vai com a gente? Então, bora. E aí, gordinho? As crianças estão atrasadas? É, gente. Eu estou correndo aqui porque eles estão atrasados. Olha lá. Mas já tem alguém dentro do meu carro. Olha como o Calabé ia levar a criança. Só tem que ir com a melhor motorista. Ah, princesinha. E aí, é você que vai então, Dona Bel? Estou molendo meu carro, moço. É? Pode entrar no seu carro? Eu me abstenho de ir, tá? Eu vou ficar aqui, tá? Hã? Eu vou ficar aqui. Você vai ficar aqui, ô louco? Não tem almoço ainda não. Não tem almoço aqui, gordinho. Não adianta você ficar aqui. Eu vou ficar por motivos de segurança. Ah, entendi. Beleza. Olha onde está o carro. Meu Deus do céu. E para o pé antes de entrar, por favor. Ah, entendi. Tem um forno aqui atrás. Eu não. Estou dentro. É verdade. Tem um forno aqui. Pronto. É só ligar o ar. Aí vai ficar suave. E aí, moleque? Vocês gostam de andar com o tio Luca aqui nesse carro? Sim. Mas com a mãe de vocês não vai ter graça. Eu não estou andando com ele. É. Com ela não tem graça. Não lembro. Ai, vou andar rápido porque devagar também chega. É, eu já dei drift com eles, né? Sim. Eu sou cagona. O que você está falando aí, gordinho? Ah, toma conta da sua vida, gordinho. Toma conta. Vai tomar todinho você. Vai, Leôncio. Nossa, mas o chapéu é um livro. Ué? É do ano retrasado. Qual que é a serventia? Não estou doendo. Não, não. Não, não. É o cachorro. É o seu cachorro. Você vai matar o seu cachorro. Como quando? Eu falei que eu estava no meu livro de cachorro. Só sei andar para trás nesse carro. Você sabe andar para trás? Sim. Eu falo, gordinho. É. 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 Isso aqui não está nem no esporte. Eu não uso de helicórdia. Eu não quero mais brincar de andar. Vamos devagarzinho, né, galera? Não. Olha o Lucas. Vocês gostam com aventura ou sem aventura? Com aventura. Então aperta o botãozinho mágico aqui. É, a polícia está vindo. Ai, meu Deus. Cadê o bagulho do senhor? Vai, tá lindo. Vai, vai, vai. Fica dirigindo. Ai, meu Deus. A polícia. Tem que ir pampar que a Belly não tem carta. Quem falou? Tá zoando. O Beto mandou uma carta pra você. Mandou uma carta pra você? Olha o seu carro lá. Olha o seu outro, né? É o tubarão. Aí os guardas, né? A guarda passou aqui do lado. É. Encostou. Mas tá mamando. Ah, o carro do prefeito está aqui na praia de pé. Ai, meu gente, vocês não tem noção da agulha que dá ao ver os outros dirigindo o seu próprio carro. Enquanto tá de fora nem dá pra sentir nada. Enquanto tá de dentro... Vai um bloquinho aqui, ó. O bom é que a escola é aqui pertinho, né, mano? É aqui já, ó. Desliga. Desliga. Eu teria sido o melhor que você. Ei. Onde é que é? Onde é que é? Aqui. Aí o cara, eu vou abaixar a câmera aqui, o cara ali me xingou da outra vez que eu tava gravando. Meu Deus, parece que já bateu o sinal do hotel. Claro. Ah? Já? Já bateu? Eu também. Olha lá. Olha, olha, já até fechou o portão. Já fechou o portão. Nossa, então vai ter que faltar hoje. Vai ter que faltar. Só que não. Eba! Vai, menino. Desce. Tem que descer. Esqueça que esse carro aqui não tem quatro portas. A princesa é descalça, com vergonha mexer a mobilação. Falou, molecadinha? Tchau, Daniel. Falou? Hã? Vou abrir o portão, vou abrir o portão. Falou, moleque? É. É nóis. E aí, Bele, entregues? Graças a Deus, agora eu tô de folga. Agora você tá de folga. É, porque eu não fui pro shopping. E por que você não foi pra escola hoje? Porque eu fui pro shopping. Vai no shopping. Que bonito, né, Bele? Vai no dentista primeiro. Ah, entendi. Vai no dentista. Porque se fosse só pro shopping... Não, o que faltar? Só pra ir no shopping? É, bem, não dá. O shopping é aberto o dia inteiro. Por que tem que faltar na escola com ele? É verdade. Olha, eu chego da escola 5 e 2. Da noite. O shopping fecha às 10. Então? Às 10, né? Mais de baixo. Então você vai faltar porque você tem que ir no dentista. É, só com isso. E ligeirinha, né? A lana. Mas é isso. Bom, galera. Crianças entregues. O gordinho ficou aqui só na folga, só na boa. E aí, tá na hora já, né? Vamos nessa, galera. Que hoje a Alice vai pro shopping. É... Vai no shopping com a Rikelly e com a Rebeca. Que elas vão gravar alguns vídeos lá, não sei. E hoje à noite a gente vai gravar um vídeo especial também pro canal dos Irmãos Bert. Mano. Será? Esse vídeo vai ser bem top. Então se você acompanha a gente, corre lá depois no canal dos Irmãos Bert. Que vai ter um vídeo muito top. É... Num circo. Já vou contar pra vocês que é no circo. E é isso, mano. Vamos falar com a Belly aqui. Se eu já posso ir embora que a gente vai ter que gravar esse vídeo. E aí? Tô liberado? Sim, sim. Podemos ir embora? Já dou. Sim, né? E o banho? E o banho pra ir no shopping? Até que o pé é sujo deve estar essa menina, porca. Você não faz ela tomar banho não, Belly? Não, não gosto. Puxou o Bruno. Tchau, menininho. Tchau. Com Deus, viu? Boas compras. Bons... Bons divertimentos. Cuidado com os boys, viu? É só uma ensada. Ah... Escrutou, né? É... Danadinha. Mas enfim, rapaziada. É isso. Vamos que vamos. Tchau. Nossa, viu uma água aí, pelo amor de Deus. Estamos aqui com a nave. E hoje, rapaziada, a gente vai levar pela primeira vez a Alice na escola. Porque ela mudou o turno da escola dela. Ela tá estudando com uma nova turma, entendeu? E assim... Antigamente, ela... Eu sempre ia buscar ela na escola. E eram outras pessoas. Também ela chegou a mudar de escola. Enfim... Hoje a gente vai levar ela pra escola. Com meu carro. E parece que a Riqueli vai também. Porque agora elas estão estudando no mesmo horário. Entendeu? Pessoal, vamos pra escola? Caramba! É a vanzinha do professor Luqueta. Vamos, vamos, vamos. Aperta! 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 Vamos, vamos. Deixa eu só aumentar o ângulo. Acelera. Acelera? Acelera tudo. Acelera tudo. Você sabe que pode? Sim. Come aqui. Uh! 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 Uh!